Maravilhosa! Graciane, desculpa Graciane Realmente o seu tempo até o chão Demora mais do que eu Graciane Jacobina Barbosa Vieira Posso te chamar de Jacob? Jacob, pode Numerologia Gostoso, pode? Um nome mais americano, maravilhoso Como é que é o seu apelido em casa da intimidade? Chega na sua casa, abre suas gavetas, cheiro tudo Como é que eu posso te chamar? Meu marido me chama de Tudão Tudão é... Tudão porque é tudo, né? Que incrível, vocês tem essa coisa completa Tudo grande, né? Muito quem? Tudo grande, né? Entendi! Esse é o grande segredo de Belo Eu tô falando de 18? Eu tô falando de quantos? Entre essa média, um pouquinho mais Menina, tô sem de Belo do nada Menina, é Que doideira Você gosta de pagode? De pau grosso? Pau que? Ah, pagode Só de falar, né? Gosto Que bacana Bacana saber sobre Belo Como é que é a sua geladeira, a sua casa? Você gasta 60 mil reais de luz por causa do freezer Por causa dos ovos, né? Em casa tem muita gente A gente mora com os funcionários e tem a minha neta Bela tem neta Tem três netas, quatro filhos e três netas Mas ele esteve com sete anos de idade? Ah, eu acho que com cinco Belo já tem 44, né? Não parece Parece sim Parece? Não, não parece Desculpa Não, tô brincando, tô brincando Não parece não, de jeito nenhum Ainda mais ele tá super forte agora Você mudou a rotina do Belo também de alimentação É, ele... Demorou um tempinho assim, mas ele aos poucos foi mudando a alimentação por vontade própria Fiquei muito feliz por isso Mas eu acho que o casal tem que respeitar, né? Se ele não quiser, seria... Você é maravilhoso Namora comigo Agora, eu caso Opa! Ê, música de beijo! Ai, você tá maravilhosa Eu não tenho ótima pra isso Ê, meu, seu Deus tá vindo! Lembrando que com isso você também beijou o Roberta Miranda E eu sei que você manda na sua casa, na sua alimentação Mas quem que manda sou eu, seu quadro Meu programa Minhas Regras Como se tivesse levantando 400 quilos no supino Caralho! Eu vou ter quinar pra poder? Então eu vou ter também Ah, também, hein? Pra que a gente puder fazer supino Mas eu tô... sei, eu tô com um pelo no peito Não tem como Ah, descreva, como é que é o domingo perfeito pra você? Com a família, meus cachorros, piscina, praia Ai meu Deus, tá ventando! Ah, não esquece que tá malhando E agora com o gemido Que entre a sedução, o orgasmo e também a academia De quem tá levantando uma torelada no leg press Ai, que que você toma, hein? Que que você gosta de comer? Ai, antes de malhar Ai, tatai Ai, gostosa Hum, tatai Eu gosto de tomar um... Ai, um café pra dar um gás Não fala essa palavra, hein? Ai, sua delícia Você sabe cozinhar? Ah... Ai, tatai, eu... olha... Eu cozinho Eita, Edi, que bacana, quero dicas depois Já tentei, mas não consegui E agora sem mexer a boca Sem mexer a boca Sem mexer a boca Completamente Conequinha sua Detilação, Terezinha Uma dica de detilação pra uma mulher que tá te assistindo E que é sensual como você Nerda Sensual como você Tira tudo Tira tudo Tira tudo Um conto de salão, um deslizamento Um vai toda a vida Até agora na original Vai toda a vida e volta pra casa Chegou Com a boquinha de cu Que também seja mais fácil Caralho Cusão Meu Deus, que delícia É uma almofadinha que eu deito e passo meu domingo inteiro vendo série Tá O que você acha que é mais chato, por exemplo? Revisar equipamento Ou alguém ficar conversando com você enquanto você malha? Conversando Agora é como se estivesse ao vivo na Sapucaí E aí? Desce tudo bem? Tô muito feliz com essa roupa Ficou perfeita Não foi isso que eu perguntei, mas tá maravilhoso E alguma vez já perdeu um tapa-sexo no meio da avenida? Olha, eu ensaiei o ano todo Eu tô aqui muito dedicada Eu tô muito feliz Eu acho que a gente vai arrasar Muito obrigada, Gracione! Maravilhosa! E você foi atleta de vôlei pelo Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Você nasceu lá e veio pro Rio? Eu nasci em Campo Grande Jogava pelo estado Joguei até os 12 anos e fui pro Rio aos 16 Esse foi o primeiro contato que você teve com os exercícios físicos? Foi! Foi o primeiro contato Eu... Como jogava pelo estado, já viajava bastante Como foi sua chegada no Rio? Você ficou na casa de alguém? Você conhecia alguém? Como é que você veio parar aqui? Como é que você conseguiu sustentar quando você chegou? Eu prestei vestibular em vários lugares, né? Aos 16 anos, porque eu tinha o sonho de fazer direito Passei no Rio Na federal aqui do Rio E aí me mudei Que é difícil pra cacete passar É Você passou em direito na CRJ Isso E me mudei sem conhecer ninguém Sem nem avisar pra minha mãe Você fez direito e você malha muito Você entende muito sobre os dois assuntos Então eu quero misturar e continuar sua conversa com o quadro Malha Direito Deixei meu body da Justin de bobeira sobre o banco de aparelhos de quadríceps Simone, glúteo de pangeia, sentou em cima do meu body e desapareceu Dias depois, entrou todo boído Como explicar pro juiz que preciso de indenização, pois o body voltou todo marrom e não tenho meia pra combinar? Glúteo de quê? Glúteo de glúteo De pangeia, né? Glúteo de pangeia Se fosse bumbum na nuca, eu ia ter que defender a garota, né? Você tem essa hashtag, bumbum na nuca? Se eu lançar bumbum caído, você acha que pega também? Acho que pega, né? Acho que tem vários tipos de bumbum, então tem bumbum pra todo mundo Mas algum não tem jeito? Você alimenta uma população inteira carente de bumbuns Porque realmente a sua... Eu vou chamar de país O seu país que você carrega, o seu acre que você leva realmente é maravilhoso Agora você, misturando ainda, eu quero saber se você também conhece esses termos Eu quero que você me responda se são termos jurídicos ou de comer Tá Tatum den É de comer Vamos ver? É jurídico? É jurídico Cáutio de rato Esse é de comer Vamos ver? Tá comendo rato à toa porque é jurídico Nabuce Na minha não É jurídico Na minha pode ser Tudo bem Jurídico É jurídico? É de comer Eu queria falar sobre um assunto delicado com você, mas eu não tenho coragem de perguntar porque eu não quero ser delicada Eu não tenho coragem Quem é que quer perguntar? Mas o senhor camarão tem Ele não tem medo de nada Cassiane Você já usou algum nabolizante? Que isso, cara? Respeita Que negócio é essa, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Já usou ou não? Não, mas já quis Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Nunca usou mesmo Nunca usou mesmo E você como atleta tem uma rotina muito forte de exercício, você não tem medo de parar e virar o Ronaldo? Que do nada virou um senhor Assim, porque eu faço uma coisa que é o mais difícil, que às vezes eu até paro de malhar, mas eu não consigo mudar, que é a alimentação Então eu acho que eu sempre vou manter essa alimentação saudável porque eu gosto realmente, meu paladar se adaptou Então eu acho que independente de estar praticando atividade física, eu acho que eu vou me manter bem, assim, pelo menos saudável Quais os procedimentos que você já fez? Eu não estou falando isso e eu também quero fazer Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca, mas quais coisas que você já fez? Ah, eu faço botox, já fiz vários tratamentos de pele, assim, pra melhorar a qualidade da pele, porque eu tive muita espinha, tenho prótese mamária Não parece, brincadeira Não, peraí que bom Não, mas eu não falo, eu também quero pôr Bumbumzão, maneiro Bumbum, não É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha pra conferir Eu posso dar agora? Pode, agora Que maravilha, obrigada a Deus A gente até beijou, né? A gente beijou primeiro Caralho, é mesmo, é dela mesmo Deixa eu colocar, eu vou colocar uma meiota só pra sentir se você tem Tá, tudo bem Bacana, tirei um pombo, graças a Deus Que alegria E você aceitou esse convite pra ser dançarina do Tchacabum, que é uma banda de axé Só que você disse que não sabia dançar axé Gente, você descobriu até isso E você também não gostava de usar shortinho curto Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha quando eu mudei pro Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tchacabum Tinha um concurso e o empresário falou Você não quer participar, você tem um perfil, morena, né? Corpão Aí eu pensei, né? Vou participar do concurso, mas eu não tive coragem Aí não participei Aí a menina que entrou não deu certo Ele falou, olha, a gente precisa de alguém e eu pago cem reais por show Eu falei, gente, cem reais? Eu ganho quase isso no mês inteiro, cem reais por show Sério? Com quantos anos você ganhava cem reais por mês? Dezesseis Aí eu falei, cem por show? Se fizer cinco shows são quinhentos reais Eu falei, não, eu vou sim Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço, eu nunca tinha ouvido a música Como é que era mais ou menos essa coreuça? Você lembra agora? Ah, é da Onda 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 Você é sensual, cara Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sabe fazer? Obrigada, tchacabum, faleceram Como é que você sabe saber fazer aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim Sensual e incrível Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós Não sou a sensação com uma certeza de que você realmente é muito maravilhosa Eu quero saber um pouco sobre isso Vamos falar em caceta? Então eu quero saber coisas que você já fez Curiosidades, você pode responder ou não E pode me ensinar também, se você quiser Até na prática Sexo normal na cama? Sim, lógico Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Não, tem na cama também Normal Papai e mamãe normal? Não, quase nunca Papai e mamãe quase nunca Ai, a minha vida é uma merda Sério? Quase nunca? Sempre é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições Dicas, dicas, dicas Ah, tipo aquele número 75? Aquela burra Entendi Ah, entendi Sexo na banheira? Já Já Bastante Mas dá um atrito Eu não, particularmente, não gosto muito assim na banheira É, também Nem piscina, água assim, eu não gosto não Também não Cloro me aça Cloro me aça demais Mas já, né? Pra saber como é que é E quando tem peixe Lago com carpa Peixe Essas carpas, elas vêm loucas Então elas querem beliscar E elas me machucam Sexo na academia? Já Já A academia tava fechada Ah, sim Tava fechada No meio da aula Não, não, fechada Maravilhoso Sexo em banheiro de avião? Já E a galera deixou entrar em duas pessoas juntas? Na verdade foi de madrugada, né? Boa internacional, na hora que eu não tô dormindo Ah Mas também não foi muito bom, não Porque é muito pequeno o banheiro e tal Foi mais só pra saber como é Só pra ter essa experiência É maravilhoso É, maravilhoso Sexo pulando bangy jump Ali em cima Tem que dar, é um encontro só Imagina Um pula aqui, outro pula ali É um negócio E tem que ser rápido É uma Com duas pessoas? Já Mas duas pessoas do mesmo sexo ou um homem e uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo que eu particularmente gosto, mas prefiro um homem e uma mulher Me chama, me adiciona no Whats Já praticou masturbanho? Masturbanho no banho? No chuveiro? É, masturbanho Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família